Salve rapaziada, esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal Tô aqui com a galera aqui, o Jonathan Guimarães, Rafael Lohan, os caras tão ali pra trás Vamos ver se a gente pega uns peixes hoje, tamo aqui numa represa, viu? Aqui perto do interior de Tailândia, do Pará E vamos lá, vamos ver se a gente pega uns peixinhos hoje aqui, ó Vou tá filmando aí pra vocês aí, beleza? Tamo no rio Essa represa aqui, viu galera? O menino tá tudo ali, a pia tá mijando E é isso aí galera, tamo nessa represa aqui, viu? Vamos ver se nós pegamos uns peixinhos aqui Vou tirar uma vara de bambu pra mim Porque eu não trouxe vara, viu? Vou tá filmando tudo aí, mostrando pra vocês aí É nóis Galera, é o seguinte, como eu não trouxe uma vara, eu tô só no liavão Eu vou ver se eu pego uma de bambu aqui, ó Tá vendo as varas? Vou ver se eu acho uma vara de bambu Vou tentar uma aqui Eu não gosto muito de pescar de vara Eu vou pescar mais no liavão Só que eu acho que eu vou Não vai prestar essa aqui não Muito muito, velha Vou ver se eu acho uma varinha de bambu Por aqui, viu? Na hora que eu tirar essa varinha eu vou mostrar pra vocês Aí rapaziada, tirei essa vara aqui de bambu Parece que é forte, ó Tá vendo? Isso aí Bora ver se nós pegamos os peixes aí, galera Vai, o Lohan O John tá ali embaixo, ele tirando as minhocas Olha aí, o primeiro aí da lista aí, viu? Atiramos o dedo do cu já Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, rapaziada Ali não peguei nada Vou trocar aquele lugar Vou vir aqui pro outro lado aqui Pra ver se eu pego uns peixes Vou ver se eu acho um ponto bacana aí Pra nós gravar aí Isso aí, rapaziada Fui pra ali, não achei nada ali Fui ali pra cima ali, não achei nada Nada, nada, nada Aí agora é o seguinte Eu vou arriscar agora Jogar ali no meião Com a cabeça de um cará que eu peguei Vou jogar lá no meio Deixar a escada Eu vou continuar pescando com a varinha Ver se eu pego um peixe aqui Nessa beira aqui Bora ver no que vai dar aí Vou jogar lá no meião Se liga, rapaziada A gente tem que ir pra lá, ó Bora descer por ali assim, ó Não, por ali é mais lindo Por ali, ó Será que tem a casa do pessoal aí? Será? Milharal, né? Sentir a beirana por aqui, não é melhor não Porque por ali eu fui Tem que parar por lá Porque por lá tá sombra Pra lá, né? Então bora Bora descendo por aqui então Isso aí galera Nós vamos nos deslocar agora Nós vamos ali pro outro lado ali De novo onde eu tava Porque aqui é onde passa carro aí Vê se fica ruim pra nós pegarmos um peixe Ó, se liga Tá pesado Pegamos um peixinho ainda aí Vai dar certo Já tá cedo ainda Entendeu? Aqui, ó Já tô mil graus, moleque Se liga Já tá no figurino pra hoje, né? Viu? Ê, moleque Mano, vamos pegar um peixe pra lá Ó Tu viu um jacundadão? Tinha um tucunaré bem ali, pô Ali embaixo, né? Tinha um tucunaré Negócio que ele não quis pegar na minhoca De jeito nenhum, ó Bora ver se nós pegamos pra lá Pegou um piau? Depois nós vamos filmar aí Pra nós tirar umas fotos aí Olha, bem pra ali assim, ó Pegou aí, Rafael? Boa, cara Olha Olha, olha Olha, olha Viu? Olha Espia Isso, a vara de bambu É a vara Olha só no bequinho, ó Vamos pegar mais aí, galera Pra vocês aí Se liga Já com um deba Já com um deba Tá vendo, rapaziada? A gente achou um poço ali Um poço assim É só um córregozinho aí, ó Só que ali pra baixo tem outro É só jogar e puxar, ó Aí acabou nossas minhocas Nós vamos aqui tirar mais minhocas pra nós Ver se nós pega mais lá Rafael Lohan O gibi tá pra ali mordido Que não pegou nada A gente já chamou ele pra cá Que pra cá tem uns pocinhos Que é só jogar e puxar, ó Vamos tirar mais minhocas aqui Daí tá bom Vamos continuar a pescaria O Rafael Perdeu um pra ali já, ó Olha, já tá batendo aqui já, ó Olha Caralho, Rafael Perdi um grandão, ó Caramba Caralho, levou pra debaixo do pau Eu falei Tá, agora lascou, ó E eu logo Peraí que eu vou jogar aqui Agora eu vou pegar esse grandão Olha pra galera Tem um grandão aqui, pessoal Que, meu Deus do céu, cara Ele é muito grande E eu vou puxar ele Que eu tô na sede Pode ver Eu acabei de jogar um randão aqui, ó Só dá um tempinho aqui Oi 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 Rapaz, esse poço aqui é abençoado demais, ó Vai lá, Rafael Pega lá Joga e põe Caralho Olha, ó Vai já jogar ali, vai lá Vai já varar com um aqui, já Ó Deixa eu ver se liga Pega 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 Aí, ó É um bitela ele, ó Vai já pegar um, quer ver Olha, olha, olha Pega Olha aí, Rafael Olha aí Se liga Só o jandiar Que é isso aqui mesmo? É um Jacundá Jacundá Ih, cara Tem que ter demais aqui, ó Aqui que é a vaga, hein, mano Deixa eu tirar ele daqui Vamos continuar Olha aí, galera Esse carazinho em folha aí, ó Eita Só o filézinho ele, ó Pode crer Salve, rapaziada Olha esse cabelo, moleque Ai Galera, é o seguinte Nós nos enfiamos dentro da mata Fechada Achamos um porcinho Tava cheio de cará Pegamos uns outros cará Pra nós comer frito Olha aí onde o Rafael Tá no meio do mato Só nessa rambinho Tá cheio de carazinho Aqui na Na sacola Vamos comer frito Mais à noite E é nóis Que coisa eu faço um vídeo Aí lá em casa Depois que eu fritar Que aqui no mato Onde nós estamos É perto da cidade, né Então Daqui a pouco Tô indo pra casa Que a gente não trouxe Nenhuma antena Já vai escurecer Salve, rapaziada É isso aí Voltamos aqui Pra beira do rio Tá bom Olha Deixa eu anzar a escada aqui Tá querendo beliscar Tem uma escada ali Rafael Gibi Vamos ver se nós pegamos peixe Meu celular tá descarregando Eu vou terminar o vídeo por aqui Viu, galera Tu viu a pescaria Pegamos uns berézinhos À noite Quando eu botar meu celular pra carregar Eu vou gravar aí Vou dar um frito bacana Pra mim comer e mostrar pra vocês É nóis, galera Falou Até a próxima vibe Salve, rapaziada Cheguei em casa Tratei os berézinhos aqui Como vocês podem ver Vou fazer um frito Pra mim comer depois Pra mim jantar, né E é isso Peguei uns berézinhos Quem gosta aí de beré A gente pegou esses daqui Pra gente comer Durante essa semana E logo mais Vou tá lançando outros vídeos aí Viu É nóis Valeu, galera Esse peixinho frito é uma delícia Tchau Tchau O que é isso?